Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, ator Quarto Jardim, está no Rio de Janeiro, onde concede daqui a pouco uma entrevista na sede do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado. No encontro com jornalistas, ele vai avaliar as ações militares na capital carioca. E o governo vai autorizar a criação de 39 cursos de medicina no país. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá novamente, Ney. Olá, Carol. Boa tarde. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Carolina, esse evento, essa cerimônia de autorização de novos cursos de medicina está prevista para ocorrer logo mais às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Além do presidente Michel Temer, deve participar do ato os ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros. Serão autorizados 39 cursos de medicina em instituições privadas de ensino superior de 11 estados. Estados, essa seleção é resultado de um edital publicado em 2014. Do total de cursos, 14 vão para o estado de São Paulo, 6 para a Bahia e 4 para Minas Gerais. A TVNBR vai transmitir o evento ao vivo logo mais a partir das 3 horas da tarde. E o presidente Michel Temer cumpre uma extensa agenda durante todo o dia de hoje. O presidente já recebeu o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, e também o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Ao todo, o presidente recebe hoje aqui no Palácio do Planalto, 11 deputados federais, além do governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, uma boa tarde para você, Ney. 80 milhões de reais serão investidos para finalizar as pesquisas da vacina contra o vírus da Zika. Os estudos estão sendo feitos no Pará pelo Instituto Evandro Chagas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou as instalações do Instituto em Belém. Estamos autorizando agora o financiamento da pesquisa clínica da vacina, portanto, serão 5 anos ainda de trabalho, 80 milhões de reais de investimento, e nós teremos, a partir daí, a possibilidade de ofertar essa vacina para todo o mundo. E o ministro da Saúde também anunciou a liberação de 22 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde do Maranhão. O dinheiro será usado para qualificar, ampliar e fortalecer os serviços da atenção básica em 84 municípios do Estado. A medida é resultado da economia obtida em um ano de gestão, que possibilita reinvestir recursos nos serviços de saúde. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil indica a satisfação dos passageiros em relação aos aeroportos do país. Com 92% de aprovação dos passageiros, os aeroportos brasileiros atingiram o maior índice de satisfação desde 2013, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. A avaliação, divulgada nesta segunda-feira, é referente aos meses de abril, maio e junho. O resultado é reflexo dos esforços e das políticas implementadas pelo governo. No ranking geral, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve a maior média de toda a história das pesquisas, 4,9, numa escala que vai de 1 a 5. Em seguida, aparecem Curitiba e Brasília. Começam hoje os testes da plataforma E-Social para todas as empresas do país. A meta é preparar o setor produtivo para o início da utilização obrigatória do sistema, que começa no ano que vem. O E-Social será a nova forma unificada de prestação de informações feita pelos empregadores, como pagamento de impostos, encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias. A expectativa de simplificação e redução de custos para as empresas. Dúvidas e sugestões dos empregadores deverão ser encaminhadas para a equipe de suporte do E-Social, em portal.esocial.gov.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube, e a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você, e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.